Música Minha vida é comum e na terra vi um, tão sincero como eu Quem souber de igualdade que eu fui, por maldade que ele morreu Ali fiquei sozinho e num cantinho a abrir a mar A vida é tão curta e meu pensamento era de engatar Um dia ao levantar-me, abri a porta e chegou o verão Olhei na areia e no mar e vi uma morena com grande fernão Fui correndo para a praia e vi se baixo e me tira a minha ensaia Ela ficou embaraçada, talvez enraivada de tal palavrão Correndo atrás de mim e a minha ação caiu para o chão Fiquei desiludido e mais uma facada no meu coração Morena Eu sou teu amante, não te vas embora Fiquei só comigo, por mais eu estando Minha vida é comum e na terra vi um, tão sincero como eu Quem souber de igualdade que eu fui, por maldade que ele morreu Ali fiquei sozinho e num cantinho a abrir a mar A vida é tão curta e meu pensamento era de engatar Um dia ao levantar-me, abri a porta e chegou o verão Olhei na areia e no mar e vi uma morena com grande fernão E fui correndo para a praia e vi se baixo e me tira a minha ensaia Ela ficou embaraçada, talvez enraivada de tal palavrão Correndo atrás de mim e a minha ação caiu para o chão Fiquei desiludido e mais uma facada no meu coração Morena Eu sou teu amante, não te vas embora Fiquei só comigo, por mais eu estando Fiquei só comigo, por mais eu estando